Há 10 anos, eu comecei a colocar no papel um sonho antigo. A criação de um jornal de atualidades para jovens e crianças, inspirado em jornais e revistas que eu lia quando criança. Em 2011, foi publicada a primeira edição do Joca. Uma edição que já saía da gráfica querendo muito mais do que levar notícias da atualidade a crianças e jovens. Era ainda uma primeira edição, mas que já tinha um grande objetivo. Reduzir a desigualdade por meio do acesso às mídias e à informação. Assim como também reduzir a desigualdade garantindo espaço para a participação de crianças e jovens no debate público. E assim, ao longo desses 10 anos, nós trabalhamos para levar a escolas e a famílias brasileiras recursos que deem apoio à formação de crianças e jovens do século XXI. Nosso objetivo é colaborar para que essas crianças e jovens se tornem cidadãos críticos e ativos, que lutam por seus direitos e cumprem seus deveres. Crianças e jovens que crescerão tendo consigo as ferramentas necessárias para construir uma sociedade melhor. Ao longo de todo o ano de 2021, vamos comemorar os 10 anos do Joca. Sempre que possível, juntos. Mesmo que cada um em seu quadrado. E convidamos você a fazer parte dessa nossa festa. Aos poucos, nós vamos contando como serão as comemorações. Enquanto isso, se você já foi leitor do Joca há tempos atrás, conte sua história para a gente. Nós vamos compartilhar com os nossos novos leitores. Se você é professor ou professora, conte para a gente como o Joca vem apoiando o seu trabalho nesses 10 anos. Se você é mãe, pai, tio, tia, avó, avô e tem ou teve um jovem leitor de notícias por aí, você também faz parte da nossa história. Queremos ouvir a sua história e a história dos leitores com o Joca. Escreva um e-mail ou mande a sua mensagem no WhatsApp contando alguma lembrança antiga ou atual do Joca. Participe dessa comemoração com a gente. Participe dessa comemoração com o Joca.